Ele é músico violoncelista, palhaço e professor. Violoncelista formado em Música Popular na Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, sob orientação do professor grego Dimos Goudaroulis. Professor de violoncelo no Centro Suzuki Campinas, iniciou sua formação técnica como professor no Método Suzuki em 2010, se capacitando até o Suzuki Livro 6 de violoncelo. Participou de diversos cursos e masterclasses, dentre eles Música de Câmara com a pianista Maria Tereza Madeira, violoncelo com Raif Dantas, workshop e concerto música barroca com o violinista Manfredo Kramer. Tocou na Orquestra Oficina de Cordas de 1998 a 2010, coordenada pela violinista Shinobu Saito e posteriormente pelo contrabaixista Thibaut Delot. Em 2012, gravou o CD Tem Carrego com o quarteto de cordas e percussão Carco Arco, dedicado à música popular brasileira e rabecas. Compôs e interpretou trilha para espetáculos e filmes, destacando-se espetáculos das seis, mais uma companhia de dança, e a peça teatral Um Elogio à Loucura, prêmio de melhor trilha no Fast Chaos Cubatão, dentre outros. Em sua formação como palhaço e ator, teve como mestres importantes profissionais das artes da palhaçaria, Tchakovati, na Argentina, Leris Colombayoni, Itália, Ricardo Puchetti, Lume Teatro, Adelvani Neia, Jango Edwards, Estados Unidos e Espanha, entre outros. Foi aluno regular da família circense Bred, 2003 a 2010. Fundador da companhia Oruan, com seus espetáculos cênicos autorais, circula por festivais de artes pelo Brasil e já se apresentou também no México. Contemplado com o prêmio de estímulo ao circo Funarte Carequinha 2014, para realizar a residência artística Brasil-México, encontro de palhaços. Como palhaço violoncialista, já atuou junto da Orquestra Sinfônica de Indeatuba, Orquestra Popular do Nordeste, Quadril Quarteto de Cordas e Instituto Educação do Talento. Mauro Braga, ou Palhaço Azevedo, que prazer ter você aqui.